Quantos dias uma mulher menstruou? Dois a três dias. Uns quatro, cinco dias, não é? Uma semana? Três dias. Se a mulher tá usando absorvente interno, como que ela faz xixi? Normalmente. Eu acho que ela tem que retirar. É que não é o mesmo canal, né? Não precisa tirar. Não precisa. Não, né? Não precisa tirar. Precisa. Precisa tirar. Ele não impede ela de fazer xixi. Vai xixi com ele, eu acho. Horrível não saber se é xixi, tá? Tem que tirar, gente. Tem que tirar. Não, só no mais. Não, só no mais. Não tem que tirar, não. Quanto de sangue por dia uma mulher menstrua? 50ml? Um litro, olha. 700ml. Não sei lá, acho que ele é. Cinco litros por dia. Quatro litros. Meio litro, talvez. Não sei, mas acho que estaria por aí também. Acho que 100ml. Um litro? Tipo... 200ml. Até quantos anos uma mulher menstrua? Eu acho que a menopausa ela tem 50, né? 50, 50. É. Mas eu creio que até os 63ml ainda se o organismo for bom ou é bala. 55. Eu tenho 50 anos, né? 50 anos acho que eu entro na menopausa. 60 anos, 56 anos. 39, 40. Da faixa etária dos 50. 100h⁣ 20h… 100h. 50h… 30has de salão fe O que eu ensino? Obrigado.